Enculta o meu alma, a Deus subida e não recebe, Onde não fica, fez as promessas, e estamos ricas, E brinda a mim, rei, pra mim, a Deus, porque trabalhes com minha alma, Pedindo a morte, perdoe a causa, morrei nascero, Em Deus me espera, porque venceram, Jesus me dá, E me recebe, por ti me ama, espera nele, com fé e calma, Jesus me dou, Deus te salva, eu te abençoa, Dos altos céus, porque trabalhes, ó minha alma, Pedindo a morte, perdoe a causa, morrei nascero, Em Deus me espera, porque venceram, Jesus me dá, E as tem breve, as cores finas, morri na neve, A sua vida, ser disputada, esperam, A sua vida, ser disputada, esperam, A sua vida, ser disputada, esperam, Mais um pouquinho, que lhe obrerá, E as cores, que vem, a Deus, depois, E as cores, por ti, a graça, morrei nascero, E as cores, por ti, a luz, 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 por ti, a luz. Deus espera por ter vencido resumirá